Quando eu me formar aqui no Darcy Ribeiro, essa experiência que eu conheci aqui, vou levar tudo lá na minha aldeia, lá em Mato Grosso do Sul, porque lá o meu parente, Caio Agorani, Tereno, está precisando de ajuda lá, porque lá acontece muita conflita. Até agora, Caio Agorani está lutando lá, e faltou alguém que chega lá, filmar lá o movimento que está acontecendo lá, para mostrar a realidade mesmo para o não indígena, para o índio também, porque ninguém chega lá, muito não indígena chega lá e não mostra a verdadeira realidade. Por isso eu venho aqui no Darcy Ribeiro, em nome do meu povo, Guarani, Caioá e Tereno, eu venho aqui no Darcy Ribeiro para levar experiência para o jovem também, para o mais velho. Os mais velhos têm muita história para contar. Eu tenho que chegar lá na minha aldeia e fazer filmagem com ele, documentário, para contar a história dele, como é que era antigamente e hoje, como é que ele está vivendo. Tudo isso eu vou mostrar lá no Mato Grosso do Sul. Por isso eu vim aqui para aprender mesmo, e para ajudar meu povo lá, porque meu povo está precisando de ajuda lá, está precisando de alguém chegar lá, próprio indígena chegar lá e fazer o filme dele lá. Porque o jovem também, lá é muita jovem que mora na retomada lá, está precisando de ajuda lá. Muitas pessoas, parentes de Caioá, Guarani, moram na beira da estrada lá, ninguém chegou lá fazer o documentário, fazer o vídeo para divulgar, ninguém chega para fazer, produzir o filme com ele. Na hora que chegar lá, eu vou fazer, vou ajudar ele. Ele está precisando de alguém que chegar lá e mostrar a realidade mesmo. Muitas pessoas, parentes de Caioá, Guarani, moram na beira da estrada lá. Muitas pessoas, parentes de Caioá.